Olá, bom dia! Uma ótima sexta-feira pra você. Ontem, por conta do feriado, o Emozi não funcionou. Mas hoje, volta a funcionar com o objetivo de ampliar o estoque de sangue. O serviço vai acontecer das 7 horas da manhã ao meio-dia. E pra quem gosta de festejos juninos, na próxima segunda-feira inicia uma nova programação. É que vai começar o São João na Praça, na Praça General Valadão, no centro de Aracaju. Além das apresentações de trio Pé-de-Serra e artistas locais, vão ter concursos de quadrilhas juninas e cortejos. Para conferir toda a programação, basta você acessar o portal A8SE. E ainda no portal, você confere as festas que vão acontecer na capital e no interior do estado neste fim de semana. Além da previsão do tempo para este sábado e domingo. Segunda-feira eu retorno e espero você. Até lá! Até lá! Então vai lá, acessa o portal A8SE. Tem um ícone pra você interagir, deixar registrado o seu flagrante, o fato que acontece aí na sua cidade, no seu município, no seu povoado. Pra você também sugerir qual assunto você gostaria que a equipe do portal A8 abordasse. Vai lá, clica no ícone e interaja. Tem um ícone pra você interagir, não tem um ícone pra você interagir. Tchau!